e vejam só quem falou que aqui não é um divisor resistivo acertou tá aqui não tem condições de ser um divisor resistivo onde cada componente tem sua resistência abaixo de zero né praticamente zero então se é zero aqui e zero aqui essa linha de 5 ela tá sendo jogada ao terra então não há condições de ser um divisor resistivo quem observou o detalhe do asterístico onde indica que esse componente não é presente também acertou tá é esse circuito funciona da seguinte forma se o pino 7 estiver acoplado a nível lógico alto ou seja que é o que indica aqui ó br49 não tem indicação de asterisco então esse pino ele tá sendo levado a nível lógico alto pela tensão de 5 vs então nível lógico alto quem faz o controle interno é o próprio gpu né o próprio circuito e se esse se esse pino 7 estivesse sendo levado é a nível lógico baixo por meio desses dois seja esse registro aqui não teria que estar presente o asterisco tinha que estar aqui e aqui o resistor teria que estar presente ou seja ele saia daqui para vir para cá e para levar esse ponto ao terra né já que o registro é praticamente zero então levando pino 7 ao terra quem mataria aqui internamente a função de controle automático do próprio sei e aí quem faria o controle sendo a nível lógico baixo seria o cpu ou seja o processador por meio desses pinos aqui por meio de alguns pinos aqui presente bom é isso aí ok então vocês fiquem atentos a esse detalhe os valores dos componentes e as explicações ao lado ou em algum ponto da placa a uma explicação para esse essa topologia né essas ligações aqui com resistores de baixo valor quem não tem muita experiência vai pensar logo que só que é um divisor resistível vai verificar na placa que acontece vai encontrar esse registro e não vai encontrar esse aí vai achar que o resto caiu ou alguém removeu aí vai colocar o resto aqui o que vai acontecer vai causar um curto na linha do vs a essa placa é o itautec w modelo do notebook é o w74 25 tá já esse outro modelo modelo aqui lembrando que esse modelo aqui que a rede que eu acabei de falar é o circuito do gpu a o vgf escola né o circuito vgf escola já aqui nós estamos no circuito de charge onde aqui tem um circuito praticamente semelhante tá então quem falou que isso aqui é um divisor resistível é errou quem falou que não é acertou não é um divisor resistível é eu vou apagar essas linhas tudo que foi feito aqui para que vocês possam entender e aqui ref sai cinco volts tá observe que aqui tem um asterisco e aqui também tem um asterisco então esses resistores não está presente quando você se deparar com a placa dessa é uma placa muito comum é o itautec a 7520 né então se você observar esses registores e não estão presente na placa caso estivesse ou ele estaria polarizado desse lado ou ele estaria polarizado desse lado nunca os dois tá nunca os dois então quem não tem experiência pode correr o risco de chegar aqui meter dois resistores porque você achar que caiu esse circuito é o charger o circuito charge serve para indicar aqui no pino 25 de quantas células é esse notebook observe aqui ó pino 25 é conectado ao terra conectado ao terra o pino 25 indica que esse notebook ele é de duas células ou seja se aqui no pino 25 tivesse esse registor conectado e não vindo aqui do ver ref ele estava indicando que era de duas células esse registor não está presente então por enquanto ele não é de duas células né aqui diz é 3 né conecta não há conexão ou seja quando não há conexão nenhuma que é o pino 5 totalmente desligado ele indica que é de três células né s3 ou s3 é três células tá então e é aqui como não está conectado aqui e não está presente isso aqui por enquanto não tem conexão então por enquanto ele está sendo três células vamos ver isso já já aqui ó é de quatro células quando ele estiver conectado ao ver ref ou seja quando se na placa você encontrar esse resistor presente né saindo do pino 25 e indo direto ao ver ref né então ele vai indicar que esse é esse notebook ele é de quatro células para isso é que serve esse pino células aqui ó céus a indicar enquanto é células é o notebook no caso desse notebook observe aqui que tem um pino os céus é se você rolar aqui a página eu vou encontrar esses céus aqui ó céus então significa esse mosfet está presente veja que não tem nenhuma marcação é indicando que esse mosfet é presente né mosfet não esse transistor né aqui é um transistor e aqui é um mosfet e então indicando que o coletor de pq-54 tá indo ao pino 25 né pino 25 tá ligado aqui no coletor o que significa isso observe que aqui ó tem uma alimentação que chega aqui ó no emissor né esse transistor é um transistor tipo p significa que de transistor do tipo p o emissor ele tem que ter uma tensão para ele conduzir a tensão de emissor tem que ser maior que a tensão de base né corrente de emissor tem que ser maior que a corrente de base então observando aqui seguindo aqui o pino olha pra onde ele vai vai exatamente para o ver ref então ver ref você considerando aqui que o teu asterístico aqui o asterístico aqui esses resistores não estão o presente então seguindo o ver ref ele vai vir aqui ó vai vir aqui para o emissor do pq-54 observe que tem um registro de 100k pr 185 que vai polarizar o gate o gate de pq-55 pq-55 é tipo n onde gate tem que ser maior que sócio só está ligado ao terra então esses cinco volts vai passar pelo resistor observe que tem mais um resistor aqui ó vai formar um divisor resistivo né mas de qualquer forma vai ter um valor aqui no gate que vai polarizar é é esse mosfet pq-55 levando a base ao terra base zero emissor 5 tá polarizado corretamente porque tendo terra desse lado ele forma aqui internamente ao vejo aqui dentro desse transistro tem um divisor resistivo forma internamente a tensão de polarização de base do transistro fazendo com que esses cinco volts passe para cá então quem faz o controle se esse notebook o notebook ele é a nível lógico alto se for a nível lógico alto né ele indica aqui né se for a nível lógico alto Vref tensão de Vref ele indica que ele quatro células se for a nível lógico baixo ele vai indicar que é duas células se for levado ao terra como não tem como ser levado ao terra aquele circuito de controle aquele circuito lá ele vai fazer esses dois controlo aqui ou vai ser um notebook de quatro células ou três células como ele vai fazer isso por meio dessa informação aqui ó que provavelmente deve vir do pino 27 que provavelmente deve ser o super IO já já vou seguir esse pino para a gente conferir mas esse pino aqui se chegar aqui nível lógico alto vai saturar esse mosfet matando aqui ó a atenção que poderia ter aqui levando ao terra então aqui vai ter 0 volts 0 volts aqui 0 volts no sócio ele se mantém cortado se mantendo cortado não polariza o transistor né não polariza o transistor então o que é que acontece esse transistor tá cortado não há polarização de células não havendo polarização de células ONC não contato indica ao CI que ele é de três células tá vendo o caso ocorra o contrário né caso ocorra o contrário chegue aqui nível lógico baixo 0 volts 0 volts mosfet aqui é tipo N 0 volts de gate 0 volts de source mosfet cortado mosfet pq 59 cortado quem vai funcionar esse divisor resistivo divisor resistivo vai polarizar pq 55 para levar a base de pq 54 ao terra polarizando internamente sua base né e aí o transistor satura e aqui onde não era contato passa a ter a alimentação de v ref ela passa essa alimentação de v ref chega aqui ao pino 25 indicando ao circuito que se está alimentado pelo v ref ele é de quatro células tá vendo é assim que esse circuito funciona beleza 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 ��